O Ford T é um modelo que popularizou o automóvel e revolucionou a indústria automobilística. E sabe onde você pode ver um assim bem de pertinho e admirar? Aqui, na Bracon Revenedora Ford, aqui em Campos. 87 anos depois, nós vamos falar da evolução automobilística da Ford. Olha só, gente, esse Fusion. Ele é lindo, é híbrido. A gente está aqui com o Ruberval, que é vendedor da Bracon, que vai explicar para a gente um pouquinho do que é, Ruberval, um carro híbrido. Bom, primeiramente, o carro híbrido é um carro para combustão e trabalha em conjunto com o motor elétrico. Como funciona? Até 100 km por hora, ele anda com o motor elétrico. Ele tem uma autonomia de 30 km para você andar com o motor elétrico. Ultrapassando esses 30 km, ele entra na combustão. Automaticamente, vai recarregando a bateria do elétrico. Assim que carrega a bateria do elétrico, ele já entra de novo no elétrico e, consequentemente, combustão, elétrico, combustão e elétrico. Passou de 100 km por hora, ele já entra na combustão. E é verdade que o simples fato de pisar no freio já recarrega o elétrico? Recarrega. Também. Além da combustão para recarregar, também tem os freios regenerativos. Cada vez que freia, ele vai ajudando a recarregar a bateria. Então, é um carro que é bom para o bolso, porque o combustível está caro, está muito alto e também faz bem para o meio ambiente. Com certeza. Um carro desse, por exemplo, é um carro que normalmente faz 5 km por litro na cidade. Ele, por exemplo, faz em torno de 16 a 20 km por litro na cidade, se tornando assim um dos carros mais econômicos do Brasil. É até porque é um carro grande, é um carro automático e era para beber muito mais, né? Com certeza. É um carro motor 2.0, na eletricidade ele trabalha com 120 cv de potência. E em conjunto com o motor a combustão, ele trabalha 190 cv de potência. É muito econômico o carro. Ele consegue ser mais econômico na cidade que propriamente na estrada. Muito bom. Agora, eu que não sou buba nem nada, eu quero conferir, porque ele tem cara de ser um carro muito confortável. Com certeza. Vamos lá, vou dar a volta para poder entrar lá e mostrar para você aí de casa também. Por mim, ficaria até o final do programa aqui dentro desse carro, porque o Berval, ele é requintado, luxuoso e muito econômico. Com certeza. Basta só você apertar o pé no freio e ligar o carro aqui nesse botão. Você não escuta barulho nenhum. O carro já está ligado. Você já está pronto para conduzir o veículo. Se eu tirar o pé do freio, que ele já vai andando um pouquinho? Já vai andando. Colocado o drive, ele já vai andando. Mediante a tanta economia, o IPVA dele deve ser mais barato, né? Também. Além da economia, o IPVA dele, aqui no estado do Rio, num carro desse, se fosse normal a combustão, seria 4 a 4,5%. Esse carro é 1,5%. Então, a gente pode falar que esse valor é um valor de investimento e não um gasto, né? Com certeza. E se tratando de carro de luxo, um carro híbrido nesse valor, a R$ 149,900, está com excelente preço. E um outro ponto muito interessante desse Fusion híbrido é que ele tem um sistema de segurança muito eficaz, né, Roberto? Com certeza. Se você, por exemplo, quer ir numa academia e não quer carregar chave, ou você está no seu escritório, precisa de alguém para poder tirar a chave do carro, ou até esqueceu a chave dentro do carro... Como é o caso agora, né? Como é o caso agora, você pode utilizar a sua senha para poder entrar no carro. Eu já tenho a minha senha, vou utilizar aqui. Olha que legal, gente. Abriu. É muita tecnologia, né? Outro ponto bacana também é que todo mundo pergunta sobre a bateria, se a bateria vicia, o que acontece, né? A Ford dá 8 anos de garantia na bateria, e a bateria é de íons de lítio. Olha, e as novidades e toda a tecnologia não pararam por aqui, não. Ele estaciona sozinho, é isso mesmo? É, ele tem o sistema Park Assistem, que ele identifica uma vaga e faz a manobra e entra na vaga sem precisar de uma dobrista. Fala, pessoa de sucesso! Sabe aqueles dias que parece que nada dá certo, que nada funciona para a gente e simplesmente nós nos condenamos? Já passou por esse momento de parecer que você é a última peça do mundo, que ninguém liga para você, que você é a pessoa mais horrível? Eu vou te dizer uma coisa especial. O amor, ele é importante. O amor próprio, melhor ainda. Você não pode dar a alguém aquilo que não tem. Hoje eu te darei 5 dicas especiais para como praticar esse amor próprio e ser mais feliz. A primeira dica que eu trago para você é, trate a alma. Às vezes você tem uma religião, mas não tem a espiritualidade. Você sabe o que é fazer aquela intimidade com o seu superior e entender que há um laço de essência profunda? Isso ajuda demais a gente ser melhor. A segunda dica que eu trago para você é, deixe ir ir. Sabe o que acontece? Às vezes você e eu estamos lá com aquele coração machucado de coisas passadas, aquela pessoa que machucou mesmo e está ali. E você não tira, ai minha vida, não sei o que, por causa disso, estou sofrendo. Cara, deixe embora. Deixe embora as pessoas que não servem. Deixe embora as pessoas que não prestaram para você e acabaram te machucando. Deixe embora o seu sentimento ruim. A terceira dica que eu trago para você é, pare de se comparar. Sabe? Às vezes a gente fica se comparando com as pessoas. Ah, porque a pessoa é assim, porque é ciclano, tem mais e tem coisas melhores do que eu. Para com isso. Às vezes você tem um corpo fantástico, mas por causa de um espinho, não é? Você se acha feia. Para com isso. Comece e não deixe, não se permita se comparar. Comece a olhar para dentro de você que você vai ver que você é lindo demais. A quarta dica que eu trago para você é, faça algo que você sempre ama e todos os dias. Sabe aquela coisa que você ama demais? Faça todo dia. Às vezes é uma academia, às vezes é um filme, às vezes é estudar, às vezes é um livro. Eu não sei o que mais você ama que você pode fazer todo dia. Faça aquilo, porque você focaliza no bem que você pode fazer a si mesmo. E a última dica que eu trago para você é, cultive bons pensamentos. Nada melhor do que cultivar coisas boas, cultivar coisas extraordinárias. Vou te dar uma dica. Às vezes a gente gosta de terminar uma frase com uma palavra negativa. Não, trabalhe você para sempre terminar a frase no ponto positivo. Por exemplo, ah, está tão difícil, está tão complicado, mas eu vou lutar e vou conseguir superar. Porém, é difícil, mas eu vou conseguir. Sabe por quê? Nós estamos nesse mundo para darmos certo, para sermos vitoriosos. E se você acredita nisso, comece a colocar em prática o seu amor próprio, porque aí tudo fica mais leve, tudo fica mais saudável. E você realmente vai entender para que você está aqui. É para ser feliz. Então, seja feliz. Um abraço e até a próxima. E no próximo bloco tem Mariscada com o chefe Lucas Miranda. Uma delícia, gente. Não perde, não. E no próximo bloco.